Oi, tudo bem? Aqui é a doutora Natália e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre emagrecimento e prótese. Então a pergunta é, será que se eu emagrecer ou engordar, a prótese vai engordar? Então primeiro, fica aqui no vídeo até o final para você que tiver todas as suas dúvidas e não esquece de curtir o nosso canal, tá? E mandar para todas as amigas, para todo mundo saber. Bom, a pergunta que eu sempre recebo é, existe algum peso ideal para a gente poder colocar a prótese de mama? A resposta é não. Então o ideal seria você estar com o peso que você gosta, que você quer, para conseguir colocar a prótese. Então o que a gente orienta é que não é muito legal a gente colocar a prótese e depois a gente emagrecer 10 quilos ou engordar 10 quilos. Então o ideal é se você quer mudar o seu peso, quer ganhar peso, quer emagrecer, que você faça isso antes da cirurgia. Para depois que a gente opere e ficar tudo ok com a adaptação da prótese, ela não mude muito depois. Porque a nossa mama, ela muda conforme a gente emagrece ou engorda. Se a gente emagrece, a mama pode dar aquela murchada, né? E pode acabar cedendo um pouco. Se a gente engorda, ela pode acabar crescendo e aumentando de volume. Então isso pode mudar sim o seu resultado. Então o ideal seria você estar com o seu peso mais adequado ou o peso que você quer manter antes da cirurgia. Porque aí mesmo depois que a gente opera, ela não vai mudar muito conforme o seu, conforme o tempo. Bom, quando a gente acaba emagrecendo bastante depois da prótese, o que geralmente acontece? Como eu comentei para vocês, ela pode às vezes acabar dando uma murchada. E o que acontece? O que antes estava na posição correta, ela pode murchar e pode acabar cedendo e aumentando um pouquinho a flacidez. Isso não é uma coisa muito desejada, então a gente evita um pouco essas mudanças de peso. Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Às vezes tem que fazer o que a gente chama de mastopexia, que é aquela cirurgia que levanta a mama, né? Retira aquele excesso de pele e reposiciona ela no local, certo? A prótese, uma pergunta também que às vezes acontece. A prótese, ela pode girar? Sim, isso pode acontecer. Não é comum, é bem raro. Porém, quando a gente coloca a prótese, a gente faz um espacinho bem certinho para a prótese ficar. E com o tempo, com a própria adaptação, o peso da prótese, ou a flacidez, ou o emagrecimento, pode fazer com que esse buraquinho que a prótese está aumente. E aí, ela pode acontecer de girar. Não é comum, mas isso pode acontecer. O tratamento, a gente consegue girar ela com manobras, fazendo uma passagem, fazendo uma manobra para conseguir retornar ela na posição correta. Porém, para corrigir definitivamente, a gente precisa fazer aquela outra cirurgia, que se chama mastropexia, para retirar o excesso de pele e realmente diminuir esse espaço que ela vai ter com ela, tudo bem? Aqui no silicone center, a gente só coloca a prótese por cima do músculo, que é subglandular ou subfacial. Quando a gente acaba emagrecendo, ela pode acabar ficando um pouquinho mais fácil de cair e ceder como um todo. Então, ela não vai ter muita aquela aparência estranha. Por quê? Quando a gente, às vezes, coloca por baixo do músculo, submuscular, o que pode acontecer, tanto com o emagrecimento ou tanto quanto a flacidez, pode acontecer o seguinte, a prótese, ela vai ficar parada, porque o músculo está segurando ela, porém a pele, quando ela emagrece, quando ela cede, ela vai cair e a prótese fica parada. O que a gente chama de efeito dupla bolha, que não é um efeito muito legal. Então, isso é muito pior, faz um efeito visível muito ruim para a paciente. Diferente de quando ela cai, às vezes, não cede um pouco ou um todo, porque aí demora um pouquinho mais para você conseguir sentir esses efeitos das próteses. Uma outra pergunta que sempre me fazem é se depois da prótese eu posso acabar ganhando algum peso na balança. Isso pode acontecer, né? Por quê? Porque a prótese em si, ela tem um certo peso. Ela tem alguns MLs que a gente chama, né? Que é 300 ML, 325 ML, 400 ML. Então, ela gera um certo peso que vai acabar aumentando. Mas, óbvio, porque assim, você não vai operar e vai ganhar 10 quilos com a cirurgia. Você vai ganhar cerca de menos de 1 quilo, meio quilo, que geralmente é o peso da própria prótese. No começo, pode acabar aumentando um pouquinho mais por conta do inchaço, o inchaço da barriga que é normal por conta da anestesia, o acúmulo de líquido que também é normal. E com o tempo, vai tudo se normalizando e vai tudo voltando mais ao normal. E aí, você vai ver que o ganho é bem pequeno. É mais a questão do peso mesmo que a própria prótese pode dar. Uma pergunta também que sempre me fazem é sobre o período de trocar a prótese, né? A gente sabe que a tecnologia, ela melhorou muito nos últimos anos. E hoje em dia, não tem mais aquela obrigação de ficar trocando a prótese 10, 10 anos, como tinha antigamente. A tecnologia das próteses melhorou muito. E o que a gente fala é que não tem um tempo determinado para se trocar. É claro que todo ano, você deve fazer seu ultrassom para o seu ginecologista para fazer o acompanhamento certinho. Enquanto a prótese não tiver alteração nenhuma e o ultrassom estiver tudo ok, pode manter tudo normal. Porém, se tiver qualquer tipo de alteração, o ideal é ser avaliado pelo seu médico, fazer o exame específico, que seria a ressonância magnética das mamas, e trocar se houver alguma alteração importante. Deu para esclarecer todas as suas dúvidas sobre emagrecimento e prótese? Então, se ainda tiver alguma dúvida com relação a isso, escreve aqui embaixo que a nossa equipe vai fazer com todo prazer, vai responder todas as perguntas para vocês, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal para sempre estar tendo novidades, novos vídeos e aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre prótese. Tá bom? Espero vocês aqui. Tchau, tchau!